Fala meninas, sejam muito bem-vindas a mais um treino aqui da nossa plataforma e hoje o nosso treino vai estar totalmente focado nos nossos bracinhos, material ao pé, belezinha? E faixinha elástica, lembrando, gata garota, que se você não tiver a faixinha, você pode estar adaptando o material, realizando os exercícios com uma meia calça, beleza? Então, enquanto roda a vinheta, dá aquela corrida rápida, separa o material e vem comigo descer o sarrafo! Vamos lá meninas, vamos começar o nosso aquecimento, primeiro aqui, pontinha do pé, abre bem feito, abre bem feito, boa, 3, 2, 1, belezinha, pontinha dos pés para fora, 1, 2, vamos dar aquela aquecida maneira no corpo, ok? Preparando as nossas articulações para o estímulo principal do treino de hoje, vai e volta, isso, 4, 3, 2, 1, muito bom, vamos agachar, ó, desce, 1, 2, se embora, 3, não para, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, fiquem embaixo, curtinho, fica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, subiu, direita, pontinha dos pés, e 1, e embaixo, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, muito bom, vamos agachar o braço, ó, ombro, 1, 2, 3, 4, 5, para frente, vem, 5, 4, 3, 2, 1, beleza? Bracinho de altura do ombro e ouro, como se quisesse encostar lá na parede, ó, perceba que o joelho, ó, ele ajuda, ok? Bem, vem, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, ou mantém aqui, ó, vira a palma e inverte, vira e inverte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos embora, não para, 7, 8, show de bola, desce, vai lá no chão, solta a cabeça, 3, 2, 1, muito bom, 1, apoiei a mão no joelho, encaixei, 1, 2, dá aquele sorriso para mim, gata, isso, dá um sorriso, você está cuidando de você, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muito bom, ó, posso calcanhar, posse, posse, 3, 2, 1, inverte, Ótimo, 4, 3, 2, 1, ó, pontinha do pé, vai lá embaixo, bem plena, bem linda, ficou, 4, 3, 2, voltou, Do outro lado, 4, 3, 2, 1, ó, mãozinha no joelho, gira, ou, 2, 3, ao contrário, gira, 3, 2, 1, ok, sobe, puxa, Muito bom, gatona, inverte, 3, 2, 1, excelente, presta atenção onde vai funcionar esse primeiro bloco de exercício que nós vamos fazer, ok? Ó, pega-se o halter, vou fazer aqui, ó, em dois tempos, perfeito? Do outro lado, dois tempos, quando eu terminar aqui, presta atenção, vou inverter a mão e vou subir da palma da mão voltada para baixo, ok? Perfeito? Então, primeiro aqui, dois tempos, o segundo, palma da mão para baixo, tempo direto, perfeito? Perfeito? Terminou aqui, vou colocar os halteres no chão, vou pegar um halter, ó, vou puxar, cotovelo para cima e vou descer, vou puxar e vou descer, braço direito, braço esquerdo, terminado? Vou pegar o braço, vou pegar o braço de novo, coluna reta, encaixada, joelho sendo flexionado, cabeça alinhada com a coluna, vou abrir e vou voltar, vou abrir e vou voltar, perfeito? Então, bora? Vamos começar? Gatona, palma da mão para cima e prepara, três, dois, um, são dois, vem, um, dois, desce direto, um, dois, tem dois, vamos, um, dois, tem três, um, dois, tem quatro, Continua, um, dois, tem cinco, um, dois, tem seis, manda ver, um, dois, tem sete, um, dois, tem oito, um, dois, tem nove, um, dois, tem dez, quero mais cinco, um, dois, cinco, sorrindo, um, dois, quatro, Mantenha esse abdômen contraído, ok? Mais duas, um, dois, um, dois, a última, um, dois, perfeito, inverteu a mão, três, dois, subiu, vem, um, dois, três, largo a aço, quatro, Cinco, seis, sete, trava o seu abdômen, oito, nove, dez, mais cinco, gata garota, bora lá, cinco, quatro, Devagar, sem pressa, três, dois, dois, mais uma, ou, excelente, pezinho no chão, passa a mão na altura, três, dois, um, puxei, vem, quinze, quatorze, treze, bora lá, doze, Onze, dez, nove, oito, sete, largo a aço, seis, cinco, quatro, três, dois, um, vai, 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 Só, dois, dois, ou, excelente, meninas, trocou o lado, presta atenção que minha coluna está ficando sem balançar, ok? Prepara, três, dois, um, puxa pé, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Nove, dez, mais cinco, vamos lá, não deixa a peteca cair não, quatro, três, dois, ou, pezinho no chão, preparou, três, dois, um, Travei a coluna, afastei, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, cinco, Quatro, quatro, largo a aço, vai, isso, ó, dois, mais uma, meninas, de pé, primeiro exercício, três, dois, um, doze, vem, um, dois, desce, Pouquíssimo intervalo, é isso aí mesmo que eu quero hoje, largando a aço, ok? Vem comigo, não desiste não, eu sei que você consegue, às vezes a gente coloca na cabeça que não consegue, Eu não quero você colocando isso na cabeça, beleza? Vamos embora, faltam cinco, um, dois, faltam quatro, um, dois, faltam três, largo aço, Largo aço, isso, quero mais duas, ou, dois, quero mais uma, bem plena, bem plena, isso, inverteu, três, dois, ou, subiu, vem, doze, Sem quebrar o punho, ok? Punho sempre alinhado com o antebraço, beleza? Trava o abdômen, contrai bem esse bumbum, isso, postura bonitinha, faltam seis, seis, titia está falando, mas titia está apontando, está pensando o quê? Vamos lá, três, dois, um, três, dois, um, vamos? Mais uma, beleza? Inclinei, vamos embora, três, dois, ou puxei, vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, bora lá, dez, onze, doze, Ok? Inverteu, prepare-se, três, dois, um, vem, doze, onze, dez, marco aço, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, Três, quatro, três, dois, um, vem, doze, onze, dez, nove, oito, sete, Seis, cinco, quatro, três, dois, quatro, três, dois, ou, gatona, estamos no primeiro de novo, prepara, três, dois, um, são dez, um, dois, dez, um, dois, nove, bora! Oito Sete Travesse abdômen Outro Dois, mais quatro Um, dois, mais três Um, dois, mais dois Não para Mais uma Beleza, inverte Três, dois Um, puxei Outro Dois Três Quatro Cinco, mais cinco Vamos embora? Cinco Quatro Três Dois Um Vou inclinar Reparei Três, dois Um, puxei Dez Dez Nove Não para Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Beleza Inverteu Prepara Três Dois Puxou Dez Nove Oito Sete Seis Seis Não para Cinco Quatro Três Dois Ou Excelente Vamos abrir os bracitos Preparei Três Dois Um Abreu Vem Dez Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Beleza? Adivinha, gata Isso Três Dois Dobrei Dois Vem Um Dois Oito Um Dois Sete Largo Aço, gata Seis Cinco Quatro Três Dois Ou Beleza? Inverte a mão Três Dois Onze Ou três São oito Oito Sete Seis Muito bom Cinco Não quebra esse punho, ok? Mantém a postura bonita Três Dois Ou Excelente Inclinei Três Dois Ou Puxei Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Oito Troquei Preparou? Quatro Três Dois Puxei Vem 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 Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois 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 Excelente Vamos fazer isso Beleza? De novo Três Dois Ou Afastei Vem Oito Sete Seis Cinco Quatro Quatro Três Dois Um Beleza? Gata garota Presta atenção Primeiro bloquinho Fechou Vamos partir Para o segundo bloco Aliás Vamos partir Do segundo bloco Com tudo Beleza? Seca o rosto Bebe uma água E vamos para o segundo bloco Ok? Gatas Presta atenção Ó Próximo bloco Palma da mão Para dentro Ok? Vou fazer aqui Um Dois Desce dois também Beleza? Terminei aqui Ó Vou Imediatamente Pegar aqui O meu peso Se você estiver fazendo Um peso muito leve Você faz com os dois Tá? O pezinho mais pesado Eu gosto daqui Você traz Até a altura do ombro E desce Até a altura do ombro E desce Ok? Fechou Volta para o anterior Vou pegar o lado Ok? Fechou aqui Vou emendar Aqui Beleza? Mesmo esquema Mesmo trabalhinho De 15 15, 12, 10 e 8 Sem intervalo Ok? Então se embora Prepara 3, 2, 1 Vai 15 14, 14 Largo a aço Trava esse abdômen Contraia o bumbum Postura encaixada Ok? 5, 11, 11 no meio Seis 5, 14, 14, 15, 15, 15 Ja, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 18, 20, 19, 20, 20 Beleza, peso indo no chão Três, dois, um, doze Quinze, quatorze Treze, doze Onze, dez Vambora, nove Oito, vamos escancar, olha esse braço Isso aqui, pode acreditar que mulher não tem no braço Isso aí Quatro Três Dois Onze, beleza, prepara Lateral, três, dois Onze, abriu Onze Dois Nesse momento O braço está começando a perder É falhar, mas você vai ficar em plena Dez Nove, se esforça Oito Sete Seis Cinco Fica aí, vambora Quatro Respira Três Dois Mais uma Ou Troquei Três Dois Um Puxei Quinze Quatorze Vamos lá Treze Trata essa coluna Não balança Ok? Vamos lá Mais dez 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 Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Ou Vou voltar lá Bíceos Dobrando Três Dois Ou são doze Dez Doze Onze Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Ou Excelente Meteu Preparou Três Dois Ou Subiu Vamos lá Vamos trabalhar Esse ombro Isso Dez Gata Contraia esse abdômen Isso Passou Não Deixe o braço Passar Da linha Do seu ombro Ok? Quero mais simples Na garra Isso aí Bonito Quatro Três Dois Vai Três Dois Um Vai Dois Mais uma Ou Tarno Galdera Três Dois Ou Lateral Doze Onze Quando a gente diminui O intervalo A série Tende a ficar mais intensa Esse é o objetivo de hoje Ok? Vamos lá Sete Respira e vem Seis Uh Vai Cinco Mais quatro No gás Vai Quatro Três Dois Um Bem plena Vem Três Leníssima Dois Ai meu Deus Mais uma Eu sou gata Preparei Para puxar A remada alta Três Dois São doze Vem Doze Onze Mantenha Essa postura Alinhada Esse bumbum Contraído Não Balança Esta coluna Ok? A força A força É toda No braço Quero mais cinco Porque titia fala Com vocês Mas titia conta Vamos lá Trecozão Vai Três Dois Ou Adivinha São dez No início Três Dois Ou subiu Dobrei o cabelo Dez Nove Vambora Oi Você consegue Você é mais forte Do que você acha Que você é Bota-se na sua cabeça As limitações Nós que traçamos Quebra essas objeções Agora Mais uma só Um Beijinha Vamos lá Na frente Três Dois Um Sobe comigo Vai Ei Boa Vamos que vamos Eu só quero mais cinco No gás Vai Cinco Quatro Três Dois Mais uma Ou Opa Para a lateral Prepara Três Dois Largo o aço Vambora Dez Nove Oito No gás Vambora Isso Bracinho Tá bom Quem manda Vambora Mais quatro Quatro Três Dois Um Vai Dois Um Prepara Três Dois Puxei Vem Isso aí Nove Oito Bora gatona Vambora Sete Seis Tá aí comigo Sim ou não Diz pra mim Isso aí Eu não vou ser participando junto comigo Não me deixa sozinha não Dois Um Vem Bora Bora Mais uma Isso Agora gata Do início Vambora Preparei Três Dois Vem São oito Oito Sete No gás Seis Sem mimimi Cinco Quatro Três Dois Ou Peguei Na frente Quando é que você tem que buscar a sua versão Três Dois Ou Subiu Quando gata Hoje é amanhã e todo dia Repete aí alto Eu quero ouvir Hoje é amanhã e todo dia Quem é a sua referência Quem é a sua referência Você mesma Bota isso na sua cabeça Busque ser um por cento melhor a cada dia Vem comigo Mais uma Show de bola Pega o par Prepara Três Dois Pro lado São oito Vem Oito Sete Na gata Seis Cinco Largo o aço Largo o aço Quatro Três Dois Um Prepara para o quarto exercício Três Dois Puxei Remada Vem Oito Sete Seis Cinco Quatro Bora 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 Três Dois 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 Tá acabando Ai gatona Segundo bloco fechou Seca o rosto Bebe uma água E bora para o próximo bloco Descer o sarrafo Sem mimimi Buscando ser o que? Sua própria referência Hoje Amanhã E todo dia Seca o rosto Vai na água E vai Gata Presta atenção Primeiro exercício Bracito aqui em cima Ó Você vai apastar Para a lateral Esticando mesmo E encolheu aqui Só quando encolheu aqui Não deixa frouxa Então você Dê uma distância Tá? Para você fazer força E você vai voltar Mesmo trajeto Mesmo trajeto Desceu E subiu Ok? Belezinha? Fiz aqui Presta atenção Ó Vou sentar Coloquei a faixa Embaixo do pé Vou puxar Com o cotovelo Ó Do lado Tá? E alto Colônia encaixada E vou voltar E vou voltar Vou aqui Colônia encaixada E vou voltar Belezinha? Fechou Eu vou deitar Ó Beleza? Eu vou fazer aqui Ó Vou descer um Vou voltar Vou descer um E vou voltar Beleza? Vou descer um De cada vez E vou voltar Ok? Controlando a descida E voltando Ok? Fechei Fechei aqui Eu vou pra capoeirinha Lembra? Que a gente tem que trabalhar Na capoeira Ao longo dos nossos aulas Ó Pranchinha Ó Joguei Joguei Certo E joguei E vou reiniciar O esquema é o mesmo 15 12 10 Então vamos lá Faça a mão na sua faixa Já deixa o pezinho perto Tá? Já arruma esse esquema ali Pra ficar fácil pra você Preparou? Vai no alto 3 2 Ou A faixa Vem 15 Não deixa a faixa mole Ok? Não tem o abdômen contraído 12 Isso 10 Olha o braço Esticado 9 8 7 7 6 5 Respira 4 3 3 2 Mais uma Muito bom Preparou? Ó Ó 3 2 1 Puxei Vem 1 Vamos ver Para o lado Direita Essa coluna 4 5 Isso aí Vambora 6 Faz força 7 7 8 9 10 Mais 5 Vem 5 4 3 2 Mais uma 1 1 Belezinha Deitou Passa a mão no seu halter São 15 3 2 1 1 De cada vez Vem 1 2 2 2 3 Mais 1 1 2 3 4 4 5 5 6 6 Vem 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 Não Para Vem 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 Volta Volta até o ombro só Tá 9 Desce Vai lá atrás Isso 10 Mais 10 5 Mais 5 Vem 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 4 Vem 2 Vem 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 1 Beleza Bora no capoeira Vem Reparei Bonitinhos Vamos lá 3 2 1 Bora Abre 1 2 3 4 3 4 Esse aqui vamos a 16 5 6 7 8 9 10 Mais Mais 6 5 4 3 2 Mais 1 1 Uh Muito bom Me pega essa garota 1 Vamos embora São 12 3 2 8 Vem 12 11 Larga o aço 10 9 8 7 10 10 10 11 11 12 14 18 20 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 21 Peço 22 A série de 22 22 21 23 22 22 22 23 25 Seis Continua Cinco, olha a coluna, a coluna é grande Quatro Três Dois Um Perfeito Preparei o over Preparou Unilateral, beleza? Alternando Três, dois Vem, simbora Doze Ombro, pra descer, gata Pode descer bem, pra voltar Volta até o ombro só Vambora Nove Controla Oito A força Sete Vem no gás Seis Saindo desse, vou emendar o capoeira, tá? Cinco Quatro Quatro Três Dois Um, vem Mais uma Muito bom Preparei o capoeira Vamos lá Três Dois Um Vem Começou Começou Vamos lá Vem Quatro Faltam oito, vem Oito No gás Vem Seis Vamos lá Vem lá Na cabeça Faltam o quarto Começou Três Agora Mais uma Beleza Faixinha Se tiver São dez Três Dois Um Vem Dez Nove Oito Seis Vamos Bora Quatro Mais força Três Dois Uh Um Belezinha Cinco Preparei Três Dois Vai Um Puxei Vem Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Vambora Oito No longo Repara Três Dois Dois Ou Valendo Ou Dois Bora Gatona Faz força Sem Em Em Money Lembrando Do nosso Jordão Buscar A Nossa Melhor A Sua Melhor Melhor A Sua Melhor É a sua nova versão, a gente tem que subir um degrau de cada vez, sem dar saltos astronômicos, ok? Então, um pouquinho a cada dia, um cantinho a cada dia, evoluindo um pouquinho a cada dia, é assim que funciona, isso! Falta um com cada braço, vem! Lembrando a capoeira, no baixo, vem! Reparem! Vem! Três, dois, um, vai! Isso! Dois! Três! Quero fazer o corpo! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove, mais uma! Dez! Excelente! De pé! De pé! Vamos lá! Preparamos! Três! Dois! De pé! 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 Três. Dois. Um. Puxei. Pé. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Bora. Três. Dois. Oh, belezinha. Vai tirar a faixa, vai preparar e vai deitar. Simbora. Vem. Não fala. Show de bola. Simbora. Capuleira. Três. Dois. Um. Vem. Vamos. Mais dois. Vem. Belezinha. Vem, meninas. Chegamos ao término. Estica. Lateral. A outra lateral. Faz um seco a coluna. Puxa o umbigo pra dentro. Três. Dois. Um. Ok. Entrelaça os dedos atrás. Abre bem o peito. E três. Dois. Um. Inclino. Sobe o braço. Três. Dois. Um. Desceu o braço. Não desce a coluna. Solta o braço. Mantenha o joelho dobrado. Cabeça solta. Três. Dois. Um. Subiu. Desenrolando. Muito bom. Girou. 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 Subiu. Puxei. Puxei. Trocou. Ok. Mãozinha na costela. Inspira. Calma o coração. Inspira. Mais uma. Aí, gatilhas. Fechamos mais um treino. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de vender o hoje, o amanhã, o todo dia, em prol da sua nova versão. Sua melhor versão, a sua melhor versão, utilizando você mesma como referência, ok? Uma beijota forte no coração de vocês e até o próximo treino, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Obrigado.